Música A Comissão de Constituição e Justiça aprovou em reunião realizada nesta terça-feira projeto de lei que trata da pensão especial para incluir como beneficiária a pessoa com transtorno do espectro autista nível 3 que são aquelas que apresentam déficit considerado grave de comunicação verbal e não verbal por conta dos sintomas e dependência que merecem cuidado o projeto pede atenção especial a essas pessoas outra matéria aprovada está relacionada à área da segurança pública e dispõe sobre os fundos rotativos do sistema penal do Estado a unidade é responsável pela gestão de recursos dos estabelecimentos penais de acordo com a divisão geográfica que é definida pela Secretaria Estadual de Administração Prisional e Socioeducativa os deputados também rejeitaram o veto parcial do governo do Estado o projeto de lei aprovado pela Assembleia que determina as empresas locadoras de veículos a informação ao DETRAN sobre a existência de delitos de apropriação indébita estelionato em veículos de sua propriedade outra proposta aprovada reconhece o risco de atividade e necessidade de porte de armas de fogo ao atirador desportivo o projeto foi aprovado com dois votos contrários Thank you! ISROB 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 ISROB